Lula e a Primeira-Dama foram recebidos por Lacalle e a vice-presidente Beatriz Argimon, além do chanceler uruguaio Francisco Bustigio. Nós queremos sentar enquanto Mercosul. Nós queremos conversar enquanto Mercosul. E discutir com nossos amigos chineses um acordo Mercosul-China. A premiação foi entregue pela prefeita de Montevideo, Carolina Cosi. Lula destacou a atuação da prefeitura para o desenvolvimento do país sul-americano e ressaltou a importância da presença feminina na política. Uma segunda revisão do país sul-americano milho de 40 dias do país sul-americano e no Estado. Justiça 3 dias do país sul-americano. Obrigado.